Olá, o programa da Microsoft OneDrive pode ser muito útil quando instalado e configurado corretamente, para sincronizarmos nossos arquivos de forma online, porém quando esse programa não é utilizado acaba se tornando irritante e um peso para o sistema operacional do Windows. Pensando em como resolver esse problema, eu trago aqui alguns passos para desativar o OneDrive do seu Windows 10. Seja bem vindo aqui no canal GearLive Tech, eu sou o Rafael e se você gosta desse tipo de conteúdo, de tecnologia, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, assim você não vai perder nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui todos os dias sempre pensando em como te ajudar, valeu e vamos lá! Aqui no meu site tem todas as informações repassadas aqui no vídeo, e do site vamos precisar pegar o comando do gpedit.msc mais a frente do vídeo, o link vai estar na descrição. O primeiro passo é fechar completamente o OneDrive, então vamos clicar aqui no X e ir até o menu à direita do relógio e mandar fechar por lá também o OneDrive. Feito isso então, você vai abrir o gerenciador de tarefas, basta você clicar com o botão direito do mouse nessa parte sem ícones e ir na opção de gerenciador, ou dar o famoso CTRL ALT DEL e escolher a opção de gerenciador. Aqui na tela do gerenciador vamos navegar na aba inicializar e abaixo você vai pesquisar pelo OneDrive, ao localizar ele clique com o botão direito do mouse e mande desabilitar OneDrive. Depois você pode fechar essa janela, e agora vamos no menu iniciar do Windows e você vai pesquisar por executar, ou então simplesmente aperte Windows R juntos no seu teclado. Abrindo então aqui a tela de executar, vamos copiar o comando que citei mais cedo, o gpedit, vamos colocar aqui e clicar em ok, o Windows então vai abrir a tela de políticas de grupo, vamos então aqui navegar na pasta de configuração de computador, depois em modelos administrativos e na sequência em componentes do Windows. Aqui você vai pesquisar pela pasta do OneDrive e clicar nela, à direita vai aparecer algumas opções das configurações desse programa, a que mais nos interessa é a de impedir o uso do OneDrive para armazenamento de arquivos, clique duas vezes nessa opção para abrir a janela de configuração, aqui vamos marcar a opção habilitado, depois clicar em aplicar e na sequência clicar em ok. Ao fazer isso o Windows vai barrar por completo o programa do OneDrive, aí é só você fechar tudo e mandar reiniciar o seu computador, ao retornar ele já deve retornar com o OneDrive completamente fechado e sem execução. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, se sim, por favor me ajude deixando seu gostei aqui no vídeo e compartilhe com mais alguém! Se você tiver dúvidas, elogios, críticas ou sugestões deste ou novos vídeos por favor deixe nos comentários, eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para você aprender mais, forte abraço e até o próximo vídeo!